Muito bem, estamos de volta com o dia especial de sábado no ar, muita diversão pra você. Chegou aquele momento que você estava esperando, teremos aqui um confronto no estúdio do Hoje em Dia. Do meu lado esquerdo, Endo Guedes, com uma turma que veio direto do Rec 9. Ao lado dele, Sérgio Malheiros, a Karen Marinho, Juliana Xavier e Pedro Balta, sejam muito bem-vindos. Pessoal do elenco da Rede Record, vieram aqui, eles vieram aqui pra enfrentar a turma da Natália Guimarães. Natália Guimarães está aqui com os Stevens. Sejam muito bem-vindos, Adam, Rico, Keco e Luca. 1, 2, 3, Stevens, 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 Stevens. Vamos só ver o que vai acontecer no ar, HD Games. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Nós começamos com o Complexe à Música. Vocês conhecem essa prova, vocês conhecem essa prova, porque tu não pode roubar. Não, eu estou quieto aqui. Não, pode roubar. Seguinte, nosso maestro vai tocar no contexto da música. Quando ele parar, só quando ele parar, vocês tocam a campainha. Se tocar a campainha antes, eu passo o direito pra outra equipe. Quem tocar a campainha deve completar a música. Tem que ser exatamente a artigo, vírgula, tudo. Tá bom? Tá bom? Beleza? Se a continuação for a Casa Amarela e alguém disser Casa Amarela, eu vou. Tem que ser a Casa Amarela. Beleza? Perfeito? Perfeito? Maestro, primeira música! A gente vai pedir o finalzinho de novo, só pra gente continuar. Não, 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 não. Não, não, não. É agora, não, não. É agora. Não, não. Não, não, não. E aí, já era? Pode tocar. Já era? Vai lá, tem só. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Preciso de amor, preciso de alguém. Tome mais. Preciso de amor. Tome mais. E eles abrem o placar. Esta prova, esta prova vale 200 pontos, hein? 200 pontos. Atenção. Maestro, próxima. Vem, minha mãe. Toca, maestro. Vamos lá, turma do Rec9. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma, mais uma, maestro. Vamos lá. Vamos lá atrás do que existiu, pensou em mim. E não vou mudar, nem se faz entender o que aconteceu. Agora acontece sem a nossa história. Ó, três e fim. Nossa história, nossa história, três e fim. Aqui tem a nossa história. Tem a história. Vai, vai, vai. É isso. Stevenson, nossa história, três e fim de fim. Toca, maestro. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês foram bem, vocês foram bem, mas tudo bem, mas tudo bem, mas tudo bem. Atenção. Fernando estourou. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, me engana, não. Feito cobra, não matava, ela rebola, eu passo mal. Com o nariz inclinado, ela é a tal. Se eu mando um chá, pé com ela, finge não ouvir. Mas seu grito... Mas seu grito, olha a bruxa. É essa que foram eles que tocaram. Mas seu grito, olha a bruxa. Tá vindo. É isso. Troca, maestro. Troca, maestro. Boa, galera. Seguinte, você cometeu o erro básico. Presta atenção na música que está acerta. Nossa. É isso aí. É isso aí. Próxima música. Isso é problema dele. Toca, maestro. Tudo bem que o Edu Guedes está no seu time. Mais um, mais um, maestro. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançando com pés, quase perco a falar. Com seu jeito de me cortejar. Que nem o REC de sala. Toca, maestro. Que nem o REC de sala. Me chamar de meu amor. Abraçar e desejar. Vem mostrar pra mim teu. Deu? Deu. Calou. Calou. Calou? Calou. 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 É ótimo. Tá bom bem, senhor. Tá bom bem, senhor. Tá bom bem, senhor. Tá bom bem. Pô, na área, é só fecha. Tá aí, é o grupo. Mais uma, mais uma. É o escenalzinho. Teatro, 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 teatro. Parem no DJ. O que aconteceu aqui? O Guedes tocou a campanha antes da hora, quando minha equipe toca a campanha antes da hora, a outra ganhou direito. De completar a música e foi o que aconteceu. Toca, maestro. Tudo bem, os estíveis. Você percebe que o Guedes está atrapalhando muito a equipe do Rek Noz. Você percebe, né, Edu? Eu quero ajudar, Edu. Próxima música. O Guedes tocou a campanha antes da hora. O Miguel, ele vai apertar o botão vir na perna dele e volta atrás. Eu já sei o que é o Miguel. A culpa é do Miguel, né? Tá ótimo, tá ótimo. Impressionante o que está acontecendo aqui. O Edu veio aqui pra ajudar. Era esse o objetivo, né? Você tá bem? Exaltação. Vai pra casa, na cama, tirando a roupa toda. Hoje você não se sangra, quando eu me samba, você vem comigo e faz a festa. Olha que maneiro, como lhe pandeiro, eu gosto de violar. Amor à beça. Toca, maestro. Todo muito bem, Sardinho. Pestalo, like, rapaz. Pô, tem de ver. Deixa eu ver o placar aqui. Apesar do Edu Guedes, deixa eu ver o que aconteceu. O segredo é ficar com a mão dentro do bolso. Sempre a equipe da Natalha. Quatro para a equipe do Edu. Foram muito bem. Mostra o placar geral. Cada ponto vale 210. Portanto, 1.200 a 800. A equipe dos Espíritos com a Natalha. Abre o placar. E o que aconteceu? Tudo bem. Você acarpanhou.